Música O forrozão da fé com o deserto e lascar Vai até o sol raiar Tem a mania bonita no comando Muitas associadas nesse instante São três dias de festa para todos os robôs rosa Música Até que hoje é tradição Tem gente de todo lugar Pro antigo campo de aviação Vendo a minha morena e loura fofa rosa E com a bênção de Freire Damião até se casar Todos querem aproveitar As apresentações populares Puxa-nos a bomba e pipa Puxa-nos a bomba e pipa E pra terminar a bar Nos seis dias o Maciel Lá se acusou no povó Até o sol raiar Música O forrozão da fé com o deserto e lascar Vai até o sol raiar Puxa-nos a bomba e pipa Tem a mania bonita no comando Muitas associadas nesse instante São três dias de festa para todos os robôs rosa Música A fé foi boa e tradição Tem gente de todo lugar Vendo a minha morena e loura fofa rosa E com as bênção de Freire Damião até se casar Vendo a minha morena e loura fofa rosa Vendo a minha morena e loura fofa rosa E com as bênção de Freire Damião até se casar O forrozão da fé com o deserto e lascar Vai até o sol raiar Música